Fala galera do YouTube, quem fala é o João Vitreotis e hoje está começando mais um vídeo. E bom galera, sejam bem-vindos a gente mais um vlog neste canal. E hoje galera, eu já comecei o dia editando o vídeo anterior para vocês, porque a vida de YouTuber é assim né. Vocês pensam que é fácil gravar para o YouTube e já postar, mas não é fácil não. Vários processos para se fazer antes de postar um vídeo no YouTube. Tem processos de edição, de photoshop, de correção, de um tanto de coisa que precisa se fazer. Para postar os vídeos prontinho para vocês, tipo, as vezes eu gasto um dia inteiro para produzir um vídeo de 5 minutos para vocês. E a gente gasta um dia inteiro para gravar e fazer as coisas. Mas enfim, isso que eu gosto de fazer, isso aí é muito bom para você galera. E agora eu estou começando a editar um vídeo aqui para vocês né. E eu estou terminando de editar um vídeo anterior, eu acho, foi a este. Porque eu sempre edito um vídeo enquanto eu estou gravando outro. Por causa que assim vai adiantando os processos, eu acho que já tem bastante vídeos adiantados. Aqui como vocês podem ver, eu estava editando esse vídeo aqui, que já saiu na verdade, saiu na sexta-feira passada. E esse vídeo aqui está saindo na segunda-feira. Mas para mim é meio confuso ficar falando isso, porque tipo, eu gravo um vídeo e posto ele depois de ter gravado o anterior. Então é tudo um rolo aqui. E galera, eu vou terminar de editar aqui. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês, porque eu preciso terminar esse vídeo logo. Porque eu preciso terminar esse dia ainda hoje. Galera, finalmente eu acabei de editar esse vídeo. Nossa, eu demorei, eu acho que mais de sete horas para editar esse vídeo. Mas está muito bem editado galera, porque eu gosto de fazer as coisas certinho, colocar as coisas tudo bonitinho nos lugares. E finalmente eu acabei, agora eu estou livre. Livre, como se pode dizer que... Livre por um lado, porque por outro eu tenho que terminar esse vídeo aqui e já começar a editar ele de novo. Mas agora é mais simples, agora é só eu pensar nas coisas, porque... Isso aqui era o mais complicado que eu tinha que fazer e que demorava mais. Agora isso aqui é mais rápido, entendeu? Vou mostrar para vocês como é que está ficando aqui, como é que ficou na verdade. Daqui galera, finalmente eu acabei. E galera, agora eu vou salvar aqui, porque na verdade eu não acabei, ainda falta colocar as músicas. Mas eu vou salvar aqui, agora eu vou dar uma desligada no computador para dar uma resfriada nele. Faz um tempo que eu estou com ele ligado. E galera, hoje à tarde eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que vou tirar umas fotos para o meu irmão de novo. Como já tinha ouvido falar no vídeo anterior. E eu vou mostrar para vocês o que eu estiver fazendo aqui, beleza? Galera, como não estou fazendo nada, eu acabei de fazer minhas coisas que eu tinha para fazer hoje. Eu e meu irmão aqui, nós vamos brincar meio que de ping-pong. Sabe aqueles negócios de praia lá que jogam uma bolinha um para o outro na praia? Então a gente vai brincar com isso aqui. Sabe as raquetes, gente? As raquetes, o que é o que nós temos? Vou mostrar aqui. Nós temos uma bolinha que pula, ainda vai brincar assim, ó. Eu bato com o João, ele bate para mim. Claro, no outro vídeo que for mostrar, vocês vão saber qual que é. Porque eu e o João Vitor, eu acho que ele, a gente não consegue brincar. Mas é tipo aquele, não sei se é frisbee, que a gente joga em praia aquela saquete lá. Mas vocês vão ver agora como é que é. Fechou, maluco? Assim, ó. Vamos lá, galera, brincar. Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Galera, a gente acabou de brincar agora de ping-pong. Não é ping-pong, né? Na verdade. É que esse negócio de brincar na praia, que eu não sei o nome até agora. A gente brincou, acho que uma hora mais ou menos, bastante tempo até. Deu até para soar, mas só que é muito pouco, porque foi bem rápido até e não fazia muito movimento, só ficava parado batendo na bolinha. E agora, não sei o que a gente não vai fazer. O que você acha que a gente faz, Aline? Eu acho que a gente brinca de pico-esconde. Ele quer que a gente brinque de pico-esconde, só que eu não estou com muita vontade de brincar de pico-esconde. Eu estou com preguiça. Engraçado que quando a gente não faz nada, a gente tem preguiça e quer fazer alguma coisa, só que a gente tem preguiça. Então a gente acaba fazendo nada. Não sei se vocês também é assim, mas se eu fosse sim, escreva aqui nos comentários se eu quero saber. Galera, quando vocês estão em casa, aproveita, faça um exercíciozinho. Se vocês se caram, que vídeo é isso? Também dá para fazer várias coisas, tipo assim, ó. Posso bater palma? Galera, olha isso. Gente, que eu gosto de brincar. Tipo, eu fico pegando na pata dela e ela fica tentando pegar minha mão, tipo assim, ó. Olha lá. Já que aí eu não deixo. Aí tem hora que ela anima tanto que ela começa até a pular, na hora que eu faço assim, ó. Ela dá um pulo muito doido. Pronto. Vai jogar, vai. Vai. Pronto. 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 Vamos lá. Pronto. 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 Aí começo. E galera, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um vídeo Galera, como vocês puderam ver, eu já estou até com a outra roupa diferente Por causa que eu estou em um outro dia Ontem eu não consegui terminar de gravar porque eu estava muito cansado Eu tinha feito várias coisas que eu não gravei para vocês E esse foi um vídeo pequeno Galera, eu já comecei a editar esse vídeo aqui no computador para postar para vocês E daqui a pouco eu já vou fazer thumbnail desse vídeo que vocês estão assistindo agora Eu faço depois, eu penso qual foi o seu título Por causa que Daily Vlogs é assim A gente grava o dia sem ter tipo um roteiro Nem sabia o que a gente vai fazer, entendeu? Aí tipo, no meio do vídeo a gente descobre qual que pode ser o título Ou talvez no final a gente pode descobrir Porque é assim que os youtubers Daily Vlogs fazem E foi isso galera Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo E também galera, se você ainda não for inscrito no meu canal Vou pedir para por favor inscrever-se clicando no botão vermelho que está aqui embaixo Para vocês não perderem o conteúdo novo que eu trago aqui no canal E também me sigam nas minhas redes sociais que está aqui embaixo também Para vocês não perderem nada do que eu posto lá, fechou? Valeu! Falou! E fui! E aí 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 E aí